Outro Grupo de Center Sabe o que tem que fazer. Liberte-os. Queria ter visto esse lugar antes da explosão. Pode admitir. Você só veio aqui pra me ver. Outro Grupo de Center Outro Cristal Misterioso Olha a esquerda. Outro Grupo de Center Outro Grupo de Center O tanto de flecha. Outro Grupo de Center Outro Grupo de Center Outro Grupo de Center Alca! Anda, Kragles! Levante! Eu queria ter visto esse lugar antes da explosão. Pode admitir. Você só veio aqui pra me ver. Qualquer sombra, meuus! Tomei, ou seja, querido. Gada! Você conseguiu, Mestre Kratos. Foi espetacular. Continue assim e vai virar um especialista. Eu não sei se ele foi arrogante ou se isso foi só patético. Ambos. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele. Tchau, tchau. 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 Amigos da Gunghild, eles não parecem amigáveis agora, né? Agora vão descansar de vez. Trocando as flechas! Trocando as flechas! Já acabou. Proteja-se! Tchau! Tchau! Proteja-se! O brasão da família de Kavazir o Sábio. Estava mais para Kavazir o B. Troca! Troca! Trocando! Trocando! Acho que foi no mundo. Droga! Eu conhecia essas almas. Não achei que iam ser idiotas de usar magia seira. Estavam desesperados. E agora estão mortos. Já vão tarde. Se sente culpada. E? Isso não vai diminuir sua dor. Vamos voltar para Gunghild. Ou você quer ser arrogante ainda? Não quero. Que não está! Não! Descobriu algo? Não! ... O que é? Não está. Não está! Não está. Não está. A CIDADE NO BRASIL 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 Você pulou? Estávamos protegidos. Obviamente. Tem outra senda do reino do Garg por perto. Cuidado com os dois de vocês! 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 Ataque os procurados! Vamos de novo! De bancada! Você está bem, cara! Cuidado com os dois de vocês! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.